Sim, sim, sou eu mesma. E vim aqui, ó, gente, já, de cara lavada. Boa tarde, bom dia, boa noite. Olha, tantas coisas pra falar. Eu não sei se o áudio tá bom, eu não sei se a luz tá boa. Eu tô aqui, gente, bem amadora mesmo, de frente pra minha janela, no escritório. Depois, quando eu for editar esse vídeo, eu vou ver se tá bom. E vocês também vão me falando aí como que tá, né, gente, se eu preciso arrumar o microfone, se tá bom o áudio, enfim, gente. Mas eu não sei, acho que pela 50ª, 30ª, 20ª vez, voltei. E aí eu vou contar pra vocês por que que eu voltei. Porque eu recebi um aviso do YouTube, um e-mail, que se eu não voltasse com os vídeos, né, se eu não postasse mais nenhum vídeo, eles iam me tirar do programa de monetização. Amigas, a gente sofre tanto pra entrar nesse programa, né, então eu não podia perder. Ele, assim, né, tantos anos da minha vida dedicado nesse aplicativo aqui, né, nesse site. Então eu pensei, eu falei, eu vou voltar, porque já era algo que eu já queria voltar há muito tempo, mas eu ficava, ah, não tenho tempo, ah, não tô conseguindo e tal. A gente tem que lutar pelos nossos objetivos, né, e o meu objetivo aqui é esse canal não sair no ar e eu não perder a monetização dele. Então, amigas, voltei, fiz uma lista de vídeos e é isso, gente. Primeiramente, eu quero agradecer muito por quem nunca me abandonou aqui, mesmo eu longe, mesmo eu postando uns vídeos bem pingados por aqui, vocês assistindo, comentando, então muito obrigada. O meu último vídeo aqui, se eu não me engano, foi em maio do ano passado, que eu fui viajar pra costa do Sao Ip, eu fiz um vlog da viagem, porque era algo que eu queria guardar mesmo, sabe, pra mim, como lembrança. Porque a gente tira foto, grava videozinho no celular, mas eu queria um vídeo, assim, bem extenso, pra eu nunca mais esquecer dessa viagem que foi fantástica. E agora, gente, eu quero voltar com os vídeos que eu sempre fiz aqui, que foi vídeos de dicas, rotina, vlogs, comprinhas, acabados, que são vídeos que eu sei que vocês gostavam bastante. Então, aqui, gente, vai ser um canal de tudo um pouco. É o canal da vida da Juliana, então vai ter comprinha, aquelas coisas que eu sempre passei aqui pra vocês, que eu sentava e mostrava, e vídeos de vlog também, de rotina e tudo mais, tá? Então, o vídeo que a gente vai voltar, né, gente, pra esse site aqui, vai ser um vídeo de maqui e fala. Eu pedi agora há pouco lá no Instagram, tô esperando até vocês deixarem aqui as perguntinhas, né, ideias do que falar. Enquanto isso, gente, vou me maquiando, depois eu vou lendo aqui e respondendo. Primeira coisa que eu vou fazer é passar um limbo de balbo, que minha boca tá toda doendo, ressecada, gente. Que eu fiquei ontem com a renite bastante atacada. E aí, eu assou muito o nariz e acaba que assa aqui, né? Então, eu vou usar esse produto aqui, gente, que é maravilhoso. Que é o Balmy, até não sei o nome, Balmy Slipping Mask da Ruby Rose. O meu é o de melancia. Ele tem uma consistência, assim, bem grudentinha. Eu uso muito pra dormir, porque minha boca tá meio ressecada. Então, eu vou deixar ele agindo aqui. Ai, tá até cortado aqui, gente. Ai, ai, ai. Gente, vamos maquiar então comigo? Eu vou fazer com vocês a maquiagem. Inclusive, foi uma maquiagem que eu fiz agora nesse sábado pra sair. E eu achei que ficou tão bonitinha, gente. Não tem base, tá? Vocês sabem que, não sei se vocês lembram, mas eu ainda continuo sendo uma pessoa que não usa muito base. Eu uso base pra eventos muito específicos. Tipo, um casamento, formatura, eventos mais sociais, assim, mais sérios. Se é uma saidinha ali, acolá, gente, eu só uso corretivo. Eu não gosto de usar base. Claro, gente, a minha pele ajuda muito. Eu não tenho nenhum problema de pele. Ah, que ele mancha nada. Mas, é isso, sabe? Então, eu vou começar usando o corretivo que eu tenho amado, desde que eu comprei ele. Se não me engano, eu comprei ele ano passado. O Skin Plush da Bruna Tavares. Gente, o meu é na cor L1020. E eu passo assim, ó. Eu passo um pouquinho aqui e um pouquinho aqui no final. Vou dar um zoom. Vocês sabem que eu sou uma pessoa de olheiras. Sempre fui, sempre serei, porque eu sou uma pessoa muito alérgica. Então, a olheira, ela faz parte de mim, né, gente? Não adiantou querer que ela suma, que ela não vai sumir. Eu já aceitei, é sobre isso, entendeu? Eu vou espalhar, gente, com o meu pincelzinho da Real Techniques. Tá? Esse aqui, assim, ó. E aí, eu vou espalhar esse corretivo com o pincel. Eu tenho gostado de fazer assim. Eu espalho com o pincel. E aí, o que sobra, eu passo aqui na pálpebra. Que minha pálpebra também é bem escurinha. E olha como que já dá diferença, gente. E depois, eu dou acabamentozinho, só de leve, com a esponja, se eu achar que precisa, sabe? E o que sobra no pincel, ó. Eu venho onde tem áreas vermelhinhas. E eu vou passando só o restinho. Antes, gente, eu estava espalhando direto com a esponja só. Que eu estava sentindo que parece que estava tirando tudo de uma vez, sabe? O produto. Então, eu faço assim. Agora eu venho com a esponjinha. Essa aqui é a esponja manga. Que vende lá na minha loja. Esse é um dos assuntos que eu preciso me falar pra você, gente. Que além da pilaque, a minha loja de acessórios. Eu também agora tenho uma loja de maquiagem. Então, eu tenho vários produtinhos de linha nacional lá. Que não é só minha, tá? É minha, da minha cunhada Flávia e da nossa amiga Kim. Somos em três. Que somos donas da loja. E aí, gente, eu vou usar vários produtinhos da Rami aqui, tá? Vende essa esponja, gente. Que viralizou no TikTok. Que é maravilhosa. Vou acender a luz. Aí, gente, ela está molhada já, tá? Ela está bem maiorzona. Grandona, foférrima. Gente, ela custa R$11. Maravilhosa. E eu venho aqui só pra dar o acabamento. Sabe assim, ó. Nas beiradas. Aqui, perto do lado do nariz. Que sempre fica uma marca. Eu tenho dois pós que eu tenho gostado muito de usar. Que é o da Karen Bacchini. Aquele pozinho rosa. E o da Miss Rose. Que vende lá na Rami também. Esse meu é nesse meio pêssego. Tá vendo? Que o da Karen é bem rosa. E esse aqui é mais pêssego. É o meu na cor 2, tá? Esse daqui, gente. Ele custa R$15,90. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Vou mostrar pra vocês. Eu ia passar com o pincel. Mas eu vou passar com essa esponjinha aqui. Que também é da Rami. Vende um... É vendido assim, gente. São duas, tá? Uma rosinha clara. Uma rosa escura. Vou usar rosinha clara. É de veludo. Fica muito bom o acabamento. Gente, ó. Só um pouquinho de pó. Eu vou apertar aqui na tampa. E vou passar aqui embaixo, ó. Pra selar meu corretivo. E aqui em cima também. O lado do nariz. E na testa. Ó, eu vou usar essa paleta que é nova lá na Râmia. É a paleta Chocolate Quente da City Girls. Gente, a City Girls é uma marca que tem surpreendido tão bem a gente. Pensa numa marca que é barata. As coisas são super baratas. Eu não tenho o preço dessa paleta aqui. Mas é menos de R$30. Barata. Gente, a qualidade é, assim, incrível. Não tenho o que falar. É incrível. Tudo, acabamento, embalagem. Olha que coisa mais linda, gente. E, ó. Olha as sombras. Essa aqui é uma linha de café, chocolate quente. Essa aqui... Ai, tem cheirinho de chocolate, gente. É muito bom. Essa é a chocolate quente. Mas tem a café com leite também. Que é um pouquinho mais escura. E no sábado, pra sair. Eu usei essa. Esse marronzinho bem neutro aqui. Tá vendo, ó. Com o pincel de esfumar. Então eu peguei um pouco. Tirei o acesso. E fiz aquele básico. Com o cavuzinho. Bem suave, tá, gente? Gente, ó. E espalhei aqui no meu olho. Foi isso que eu fiz no sábado. Só pra dar uma profundidade nesse olho. E não ficar muito brancão, sabe? No meiozinho aqui do olho, eu gosto de passar o iluminador da MAC. O Soft and Gentle. Que eu devo ter esse iluminador aqui. Gente, esse bobear vai fazer mais de 10 anos. Não tem mofo. Não tem limo. Não tá com cheiro de estragado. Então nós vamos usar. Né? Porque a gente não tá jogando dinheiro fora. Isso aqui custa quase 300 reais hoje. Eu pego com o dedo. E aí eu venho aqui no meio do meu olho, ó. Só com batidinhas. Foi exatamente isso que eu fiz no sábado. Ficou muito fofinho, gente. No meio do olho. No meio, na verdade, na pálpebra, né? E eu vou usar um lápis de olhos, gente. Da Melu. Que ele é marrom. Tô sabendo, né? Tô conseguindo fazer direito. Assim, gente. Ele seca. Seca. E ele não sai. Eu passo ele como delineador. Eu peguei o lápis. E eu vou... Vocês viram que eu nem respirei. E eu vou pegar o pincel. Tem que ser rápido. Porque ele seca muito rápido. O pincel de delinear e vou espalhar pra ele ficar esfumado. Pronto. Tão vendo que já ficou um delineadinho. Aí eu venho aqui na pontinha dele e pego mais com o pincel. E vou fazer tipo um delineado assim. Mas é bem discretinho, gente. Ele não fica muito gráfico, sabe? Ele fica tipo um esfumadinho marrom aqui na ponta. Ó, gente. Delineado. Tá pronto. Deixa eu pegar já alguma perguntinha aqui pra responder. Senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Eu não quero que ele fique muito, muito, muito grande, né? Perguntaram aqui pra mim, gente. O seguinte. Se eu pretendo ter outros filhos. Amigas. Não. A Olivia vai ser filha única mesmo, tá? Vou passar esse rímel aqui. Da Melu. Da linha Peel Off. É o Like It. O verdinho. Ele tem um aplicador assim, gente. Todo espetadinho. Com as cerdas curtas. E os cílios ficam lindos. Veja bem. Perguntaram se eu quero ter mais filhos. E não, amigas. A Olivia vai ser filha única. Porque... Primeiro que eu tô com... Vou fazer 39 anos esse ano. 39? 39. 2024. É. Aquela que eu não sei nem a idade que tem. Eu vou fazer 39 anos, gente. Vocês acham mesmo que eu tenho o pique de passar tudo de novo? Vocês acham mesmo que eu tenho o pique de passar noites e noites em claro? Amamentar? Ou não também, né? Mas passar noites em claro? Não, gente. Não. Não, não, não. Se eu tivesse que ter tido... Quisesse mais filhos, eu tivesse engravidado antes. Mas não engravidei. Quis deixar pra frente. Na verdade, vocês sabem, né? Eu nem que filho queria. Depois que eu quis. Quando... Tava velha já. Aí eu resolvi ter. Então... É só a Olivia mesmo. E tá ótimo, gente. Tá maravilhoso. Ela completa, gente. Tá perfeito. E a Andresa Porto perguntou. Fala sobre empreender. Ju, como está sendo? Lá no YouTube você não falou muito da pilaque. É verdade, gente. Eu nunca falei muito sobre a pilaque aqui. Fiz alguns vídeos. Mas nunca falei muito, né? Eu vou passar o lápis marrom, gente. Aqui na parte de baixo também, tá? Só a rentezinha aqui os cílios. Então, gente. Empreender... É punk. Mas eu me encontrei assim, sabe, gente? Lógico que tem dias que eu tenho vontade de jogar tudo pro alto e sumir no mundo. Desaparecer. Falar, não quero mais. Eu tô cansada. Chega. Ó, na sobrancelha eu vou passar esse gelzinho da Ruby Rose, da linha Game On. Também tem lá na Râmia, tá? E tem dia que eu tenho vontade de jogar tudo pro ar, gente. Não vou mentir, não. Esse gel, gente, ele deixa a sobrancelha paradinha no lugar, tá? É perfeito. E ele é baratinho. Eu vou deixar o link pra vocês da Râmia aqui embaixo. Com cupom de desconto pra vocês, tá? Então, gente. Tem hora que eu tenho vontade de jogar tudo pro alto, sabe? Falar, não quero mais. Cansei. Eu sou muito feliz com a Pilac e agora com a Râmia. Dá muito trabalho. Tem vezes que não vende muito. É complicado. Mas é muito gostoso, sabe? É muito bom. E ter esse contato com o cliente. Eu gosto bastante. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre empreender, tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa específica sobre isso, deixa aqui no comentário que eu falo. Mas, na verdade, gente, empreender ele não é fácil. É muito complicado. É muito difícil. Mas a gente não pode desistir, né? Porque a vida não é feita só de coisas fáceis. Então... A Peluso perguntou assim... Você ganha mais na vida de blogueira, youtuber ou na sua loja online? Amiga, de blogueira eu não tô ganhando nada ultimamente. Zero. Depois que a minha conta do Instagram caiu duas vezes, eu fiquei um muito tempo com a conta desativada, né? Que raiva disso, inclusive. Mas depois que a minha conta caiu, eu não tive mais nenhuma procura de nenhuma marca. Porque, né, gente? E aí, tipo, depois que isso aconteceu, eu desanimei muito, sabe? Porque você fala, caramba, você tá com a tua conta lá e, de repente, ela pode cair e você perder tudo. Então, eu dei uma bela desanimada lá no Instagram. Não vou mentir, não. Mas aí... E aí acaba que as marcas não te veem mais, né? Porque você desanima, você para de fazer conteúdo, enfim. Então, blogueira, eu tô ganhando um total de zero reais. YouTube, como eu não tava fazendo vídeo, tava caindo umas migalhinhas aqui, mas fazendo vídeo, eu consigo tirar um dinheirinho assim. Não sou rica nem milionária, tá, gente? Mas consigo comprar umas brusinhas. E na loja, depende do fluxo de venda, gente, né? Então, tipo, eu tiro... Eu não vou falar que eu tiro um salário igual todo mês. Eu tiro o que dá. Mas na loja online, eu vou me dizer assim que eu consigo tirar um salário todo mês, hoje em dia. Graças a Deus. Gente, eu vou passar o blush. Eu vou passar esse blush aqui da Nina, da Eudora. Esse daqui é o blush Penseigo Secreto, porque ele é um blush cremoso. Sou apaixonada nele, com esse pincelzinho aqui, que é velho da Prada. Lembra daquela marca Prada? Ainda tenho ele. E eu vou passar ele aqui assim, gente, ó. Bem... Ele é mais coralzinho, gente. Ai, eu amo. Ele é cor quente. Vocês sabem que eu sou apaixonada por cor quente, né? E olha como ele fica lindo. Ele dá um glow maravilhoso. Ultimamente, gente, minha maquiagem tem sido isso, tá? Eu vou dar uma forçada aqui a mais no blush, só pra aparecer mais no vídeo. Mas aqui, pessoalmente, eu já teria parado de passar. Porque ele é bem pigmentado e ele, eu não sei se dá pra ver, ele deixa um glow, gente, muito lindo na pele. Muito lindo mesmo. E eu vou passar um batom meio marrom, meio... Da cor que eu gosto, né, gente? Que vocês sabem, ó. Ele é meio quente, cor quente. Só que antes eu vou passar um lápis de boca. Que esse, gente, tinha na loja, mas não sei se tem mais, tá? Se tiver, eu deixo aqui avisado no... Aqui embaixo pra vocês. Eu tô gostando de passar lápis. Eu tô com umas linhas na boca. E, gente, o batom tá querendo escorrer pra fora. Sabe? Assim, com a cor de véia. A idade chega, entendeu? E aí, esse daqui, gente, eu não sei se tem mais a cor, tá? Mas ele é da Louis Ansi. Lápis pra contorno labial mate. Cor 4. Que ele vem esse vermelho avermelhado. E esse nude amarronzado aqui embaixo. E o batom que eu vou passar é da nova linha da City Girls. A linha Coffee Lover. Que é da mesma linha da paletinha, tá? A mesma linha. E ele é a cor 5. Chegou lá na loja, gente. É muito baratinho. E ele é incrível. Olha só. Ele é um batom líquido. Só que ele é um batom líquido que não é mate, tá? Ele é cremoso. E ele não escorre. Escorre se tua boca não for igual a minha. E ele fica super confortável. E olha a pigmentação dele, gente. É incrível. Gente, a maquiagem é essa, tá? Ó, bem basiquete. Bem fofinha. Eu vou pedir pra vocês só deixarem aqui nos comentários assuntos e vídeos que vocês querem que eu traga aí nos próximos... no futuro aí. Muito obrigada se você ficou até aqui para assistir esse vídeo. Se você assistiu até aqui, deixe aqui nos comentários escrito. Ela voltou pra eu saber que você assistiu até o final. Pra ver se eu... Só pra eu fazer uma pesquisa, assim, se você aguentou assistir até o final. Sabe, amigas? E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por todo mundo que me segue lá no Instagram. Muito obrigada a você que não se desinscreveu do meu canal. Que você tá aqui ainda, persistente. E mais uma vez eu voltei, né, gente? Porque assim, a gente vai, mas a gente volta, tá? Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.